Tenho uma palavra pra você Não desanime Tudo que você pediu a Deus Já está vindo E esses dias Deus te viu chorar Num canto escondido Você mal conseguia falar Eu só ouvi o teu genido Mas o Deus que me enviou aqui Sabe de tudo E Ele me mandou falar que vai mudar teu rumor Ele está enviando o consolo Pra tua alma Enxugue essa lágrima do rosto E tenha calma Vai passar Eu sei que essa luta logo vai passar Tá doendo Mas não vá querer parar Não deixe a esperança em você morrer Você precisa crer Vai chegar A solução pra tudo o que te acontecer Você vai ter de volta tudo o que perder Só não se desespere Mas o Deus que me enviou aqui Sabe de tudo Ele me mandou falar que vai mudar teu rumor Ele está enviando o teu sonho Ele está enviando o teu sonho Pra tua alma Enxugue essa lágrima do rosto E tenha calma E tenha calma Vai passar Vai passar Eu sei que essa luta logo vai passar Vai passar Tá doendo Mas não vá querer parar Não deixe a esperança em você morrer Você precisa crer Vai chegar A solução pra tudo o que te aconteceu Você vai ter de volta Tudo o que perdeu O que perdeu Só não se desespere Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Vai passar Só não se desespere Só não se desespere Vai passar Vai passar Não se desespere Vai passar Legenda Adriana Zanotto